Seja muito bem-vindo ao canal Somatize, eu sou a professora Edna e eu venho falar aqui de um exemplo de equação irracional, tá? Super fácil, super tranquilo e um minuto eu te respondo essa daqui. Bom, uma equação irracional é aquela que tem uma raiz quadrada, cúbica, quarta, né? E tem uma equação, né? Então, normalmente uma raiz que tem um x lá dentro igual a um certo número. Essa é a ideia de uma equação irracional. Só que essa aqui tem um detalhe, olha só. Eu quero saber que número que eu vou dobrar aqui, eu vou colocar no lugar do x, vou multiplicar por 2, vou somar 1 e a raiz quadrada desse número vai dar menos 3. Alguns aí podem falar que o número vai ser 4, porque aí 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9, raiz quadrada de 9 é menos 3. Só que, em matemática, nós nunca respondemos a raiz quadrada de um número negativa, tá? A resposta de uma raiz quadrada, ela é sempre em módulo, né? Digamos assim. Ela é sempre em módulo, a resposta é sempre positiva, isso é uma regra, tá? Então, eu tô procurando um número que eu vou encaixar no lugar do x, que é a resposta de menos 3. Isso não é aceito em matemática. A resposta de uma raiz quadrada, se eu for pensar que uma das aplicações da raiz quadrada é definir qual lado de um terreno quadrado que eu tenho a área, por exemplo. Então, que inclusive o nome raiz quadrada vem daí. Então, vamos supor, eu tenho um terreno de 49 metros quadrados de área. Quero saber quanto mede o seu lado, pensando que é um terreno quadrado. Então, pra fazer quanto mede o seu lado, basta fazer raiz quadrada de 49, que no caso é 7. Ou seja, o terreno tem 7 metros de lado. 7 por 7. Então, essa é mais ou menos a definição de uma raiz quadrada na prática. Ela representa o lado de um terreno que tenha aquela área. Então, não tem nenhum sentido eu falar que o terreno é menos 7 metros, né? Então, uma das aplicações da raiz seria isso. Então, pra essa equação, quando você se depara com uma equação e do lado de fora dessa equação irracional só tem um número e esse número é negativo, você não precisa nem começar a fazer, porque essa equação não admite nenhuma solução real, tá? Então, nesse caso aqui, você simplesmente fala que a solução é vazia, tá? Não admite solução. Não existe solução. Podemos colocar assim também, ó, com o colchetes sem nada, a chave, perdão, sem nada dentro, tá? Então, a raiz quadrada de um número, a resposta de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Como aqui tá negativo, não existe solução. Se aqui não tivesse esse menos, a resposta realmente seria 4. Porque aí, 2 vezes 4, 8, mais um 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, o número que eu substituí ali pra dar certo era o 4. Nesse caso, não existe solução, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.